Após a reunião mensal do Conselho Permanente da Conferência Epispal Portuguesa, o porta-voz Padre Manuel Barbosa trouxe comunicados da reunião dos bispos. Entre eles, a congratulação a D. José Ornelas pela sua nomeação, como bispo de Leiria Fátima, e o desejo de que não demorem as nomeações para as dioceses de Angra, Bargança Miranda e Setúbal. O porta-voz comentou ainda acerca dos esforços da Igreja em Portugal para a prevenção e investigação de casos de abusos sexuais e proteção de vítimas. A Comissão Independente faz o estudo, tem testemunhos, recolhe da forma mais ampla possível, nos âmbitos da Igreja, também até com a ajuda, segundo Tom e Vinas Notícias, vós partilhaste isso também junto de outras instituições autárquicas que podem ajudar neste processo, penso que foi um elemento que também dos últimos foi publicitado, e as comissões dioçanas têm a tarefa na diocese de acolher, têm o sentido da formação, da prevenção e acompanhamento dos casos possíveis. Em relação, será naturalmente colaborar com a Comissão Independente, também na comunicação, enfim, no sentido desse, se possíveis casos tiverem acontecidos, tiverem conhecimento, podem colaborar e devem colaborar para que acendem também no estudo da Comissão Independente. Sob os arquivos diocesanos e de outras instituições da Igreja, só recordar que há disponibilidade de todos, das dioceses, para ver o que existe nestas situações, queremos naturalmente perceber o que existe, para clarificar, pois a colaboração naturalmente que os bispos e as licenças têm, pronto, para que se observe, observando as normas em vigor, para que o que está nesses arquivos, portanto, se venha a conhecer em relação a esta situação. Os bispos manifestaram também, depois das eleições legislativas, a sua expectativa para que os governantes tenham atenção aos temas urgentes da sociedade portuguesa. Contando, sempre esperando que a governação e a legislação tenham em conta os hidratos que formulámos no último comunicado quanto aos grandes problemas da sociedade, como respeito pela vida humana, sua salvaguarda integral, as situações de pobreza e a coesão económica, as questões de justiça e de segurança, a desertificação do interior do país, a situação dos imigrantes e os problemas ambientais, numa linha da ecologia integral que o Papa Francisco tanto tem pregado. O encontro dedicou-se à preparação da próxima Assembleia Plenária, a decorrer de 24 a 27 de abril, quando também será abordada a aprovação de dois documentos sobre a Iniciação Cristã e Ministérios Laicais, além da Jornada Mundial da Juventude, o processo sinodal nas dioceses e as próximas Jornadas Episcopais de 20 a 22 de junho. Um destaque nesta reunião de Conselho Permanente foi a nova tradução do missal romano que entrará em vigor na quinta-feira santa deste ano.